Vai! Hum... Uma bela de uma varanda... Impressão minha? Ou o jogo está com uma falha de som? Ou então é da porcaria dos meus fones? Eu só vou descobrir isto quando acabar de gravar o episódio. O que é espetacular. Não, eu vou tentar... Hum... Espera lá, só um momentinho. Vou desligar os fones. E vou voltar a ligar. Ah, o problema é mesmo do jogo. Que coisa engraçada. Será que eu vou ter que começar este episódio todo de novo? É que isto incomoda um bocadinho. Boas rapaziada e raparigada. Bem-vindos ao meu canal do Youtube. Eu sou o Mr. Remedy. E hoje trago-vos mais um episódio de Shadows of the Doom. Eu sei que já lá vão quase duas semanas sem colocar um novo episódio desta série. Mas desta vez Garcia está aí para ficar com o seu colega Johnson. Que de vez em quando se transforma num objeto meio fálico. Que é como quem diz em formato de pênis. Esta já é a segunda tentativa que eu tenho de gravar este episódio. Na primeira tive uma pequena... Pequena. Falha de som. E para não vos irritar os ouvidos. Tive de começar isto tudo do início. Não é verdade. Eu vou adquirir um Stritan. Não dos mais caros. Até porque o meu orçamento não me permite. Olha o Christopher! Mas mesmo para tentar evitar essas falhas de som. E agora antes de falar com o Christopher. Só apanhar aqui este cristal. Que às vezes passa um pouco despercebido. Às pessoas. E agora sim. Vamos falar com o Christopher. Olá Christopher! Hi Garcia! Esta é a forma do Christopher falar. Normalmente é assim que ele se dirige à minha pessoa. É um cumprimento cordial. Isto. É a forma formal. Passando o pelionasmo. Que o Christopher tem de falar com as pessoas. É assim. Com este tom de voz. Já. Olá Christopher! Tudo bem? Ah! Está Garcia! Estou bem contigo? Está tudo bem? Assim com um bocado de destaque. Este foi o destaque da Holanda. Não sei se vocês perceberam. Porque o Christopher viveu uns anos na Holanda. Porque é um país onde as drogas estão liberalizadas. E agora vocês perguntam. Ah! Oh Ruben. Mas como é que tu sabes que o Christopher. Esteve a viver na Holanda? Pelo tom de pele. Toda a gente sabe que os holandeses são. Um bocadinho azulados. Aqueles que normalmente morrem afogados. Normalmente tendem a ter um tom de pele mais azulado. É assim. Ora bem. Parece que já matamos. Ah! Não matamos não. Vem aí mais. Ah! Este até veio a correr. Fum! Estavas com fome tu. Espera aí oh! Cambada de unicórnios. Este aqui por acaso não tem nada. São só carecas. Ah! Pfff! Vai-te embora! Estava-me a olhar de lado. Não sei se vocês viram. Ele estava a andar assim do lado. Hum! És sensual. Não sei se você não quer namorar contigo. Não sei se você não quer namorar contigo. Já disse que sou comprometido. Eu todos os episódios digo. Eu sou comprometido. Não vale a pena. Não se metam comigo. Olha. Não se metam comigo. Mas é assim. Wanted. É a minha sorte. Não se metam comigo. Quem diz que é Fleming? Você estava tirando os demônios de um nível profissional. Lá antes que ele entrou a foto. Exato. Todos os demônios têm o direito de ficar chateados comigo. Ou chateados. Ou apaixonados. Que eu acredito mais nesta segunda possibilidade. Vamos então abrir a porta. Ah sim. A bruta. Assim como quem não quer a coisa. Pumba. Já abriu. Ah. Olha o Willy. Soltou mais uma poia. Epa. Estão a chover demônios. Hallelujah. Hallelujah. Para quem não percebeu eu depois ponho a legendas. Está bom. Opa. Darkness está a começar a subir. Sacana. Mestre de Garcia. Não fiques a ver a paisagem. Sai-me da frente demónio. Ah pá. Não me mordas. Sai da frente. Posso me ir embora. Posso sair daqui. Ai que caraças. Querem ver que eu morro. Não morro nada. Garcia. Corre. Corre. Olha. O Johnson está a muros. Realmente isto é irónico. O Johnson está a muros. Sai daqui. Exato. Pronto. Assim sobrevives. How will survive. Bom. Duas músicas. Assim em menos de um minuto. Isto. Isto está. Corrado nome é esse. Mas a maioria dos locais. Apenas chamam-lhe o Castelo do Hassel. Porque ele os assenta. Oh. Porque é um assento. Para chegar lá. Não. Porque é um assento. Para dizer o nome verdadeiro. O nome. Olha a cabra lá em cima. Olha a cabra lá em cima. Olha a cabra lá em cima. Ah. Opa. Bicho feio. De onde é que tu apareceste? Ah. Ai. Que caraças. Eu já não me lembro dos controlos disto. Já lá vão duas semanas sem jogar portanto. Ai. Mas à última da hora consigo sempre descobrir qual é o botão. Não sei porque. É uma. É a chamada cagada. Cagada técnica. É o nome. Que isto tem. Ou cagada remediana. Também. Também. Se aplica. Sai. O gajo também é um bocadinho zarolho. Sai. Ele tem uma jaula na cabeça. Comeu o pássaro e depois não conseguiu tirar a cabeça da jaula. Ou da gaiola neste caso. Então. Está sem pernas neném? Está sem perna neném? Um tiro na cabeça. Isso resolve-se logo. Espera aí cabra. Já te dou atenção. Vamos lá. Assim. Muito bem. Para soltar a Paula. Oi. Oi que a cabra é pesada. Pronto. Lá se foi o sino com a Paula. Já mataram a Paula outra vez. Pronto. É assim. Já é para aí terceira ou quarta vez que a Paula morre. Agora foi. Morreu ensinada. Ensinada. Eu espero que você esteja bem. Desculpe. 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 Que ela seja uma arma fraca. Mas assim. As possibilidades de matar um bicho logo à primeira. São muito mais elevadas. Vamos então descer. Com o nosso Johnson. Para entrar no buraco. Vamos entrar no buraco. Ai que perversos que vocês são. Vocês só pensam nessas coisas. É só sexo. 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 Lá porque eu digo. Vagina em quase tudo o que é episódio. Não quer dizer que as minhas piadas tenham todas a ver com sexo. Vocês não podem ser assim perversos pá. Eu digo. Vamos entrar no buraco. E vocês pensam logo no que? Porcos pá. Vocês são os porcos. Mas eu gosto muito de vocês. Tá bom? De todos vocês. Não no sentido homossexual da coisa. Até porque eu sei que grande parte de vocês são rapazes. Tá bom? Mas eu gosto muito. Muito. De todos vocês. Porque vocês me acompanham. Tá bom? Aí está. Garcia. Aterrar com estilo. No meio do esgoto. Deixa-o voar mais um caganito. Ok. Vamos rebentar com o barril. Exato. Vamos andar aqui um bocadinho. Opa! Arachnidius. Demónios Arachnidius. Pumba! Headshot no demónio Arachnidium. É assim. É assim que eu me apresento aos demónios. Eles chegam só perto de mim. Olá Garcia. Tudo bem? Olá. Está tudo. Pumba. Um tiro na cabeça. Temos que ser educados uns para os outros. Não é? Pelo menos foi assim que me ensinaram. É pá. Aquilo que parece um anos em sangue. Realmente. Olhem para isto. Isto. Meu Deus. Mas pronto. O que vale é que há garrafinhas de Jack Daniels espalhadas pelo jogo. Para animar o pessoal. Animar como quem diz. Apanhar babodeiras. Olha o outro anos em sangue. Vamos então para aqui. Oh. Está escuro. E passa um bicho lá à frente. Eu não estou a gostar disto. Não estou a gostar. Enganei-me no botão. Olha um bebê. Olá bebê. Tudo bem. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Ah queres um morango. Tá bom. Eu já cá volto. Espera aí só um bocadinho. Olha está ali um morango. Assim. Até parece que foi de propósito. Realmente. Opa. Eu só não gosto muito de utilizar caçadeiras. Mesmo por causa disto. Porque são muito lentas. Esta é lenta por enquanto. Lá mais para a frente no jogo. Não só vou ter direito a mais munições. Como também. A upgrade se torna uma arma mais rápida. Mas por enquanto. Não gosto muito de utilizar a Skull Cushion. Só que eu não tinha munições da Boner. Agora já tenho. Portanto vou utilizar a Boner. Porquê que não dá? Não sei porque. Acho que o jogo está com um novo bug. Hoje estou com sorte. Já vi que sim. Não consigo mudar a arma para a Boner. Que é a minha arma perdileta. E então tenho que estar a usar dentes. Para matar este demónio. Ah. Agora já consegui. É só quando que convém. Ah. E tal apetece mudar para a Boner. Não. Ah. Mas eu quero. Não. Ah. Mas eu estou a matar um demónio. Não. Ah. Agora já não preciso. Está bem. Agora deixo. É pá. Por amor de Deus. Não é? Johnson. Tu és um bocado sacana. Mas agora vou fazer um novo upgrade. À capacidade da Skull Kushner. Hoje vai tudo para a Skull Kushner. Já que a Boner não quer nada comigo. A Ereção não quer nada comigo. E eu também não quero nada com ela. Hoje vou estar flácido para isto. Percebes? Flácido. Ok. Vamos avançar mais um bocadinho. Já tenho morango. Papa morango. Papa. A bruta. Ih. Sarrota. Quando sarrota. Pelo menos em Marrocos. É sinal de que ficou bem aviado. Bem servido. Que uma pessoa ficou sem fome. Deixa-me passar que eu estou a perder vida. Deixa-me passar que eu estou a perder vida. Se faz favor. Ver aqui uma garrafinha de Jack Daniels. Abrir a porta. Ok. Está safo. Não está safo não. Vem aí cabeças. Epá. E são feias. Ai. Estas são daquelas que eu tenho que derrotar na Darkness. Ok. Venha. Venha ela. Ai. Estás de olho. Ai. Corre. 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 Exato. Já estavas a perder vida. E o Johnson já estava a ficar flácido. Mas hoje também é dia da flacidez. Portanto. Vamos tornar este o dia mundial da flacidez. Em homenagem àqueles que não conseguem, portanto, ter um Johnson nas melhores condições. Aí está. Pronto. Estas cabeças já foram derrotadas. E temos direto a cristais brancos. Para depois dar ao Christopher. Pelo fazer o seu tráfico de drogas. Este local. Eu agora passei bastante rápido até. Mas este local é bastante bom. Para quem quiser fazer farming de diamantes brancos. Até porque ocorre um spawn infinito de inimigos enquanto não matarmos estas cabeças. À semelhança do que aconteceu há um ou dois episódios atrás. E é sempre muito bom. Enquanto não saírem daqui. Ou enquanto não derrotarem aquelas cabeças. Vão ter direito a diamantes brancos infinitos. É verdade, pessoal. Deixem lá só entrar aqui. Tem Darkness. Não me gusta, não me gusta, não me gusta, não me gusta. Ok. O que é que se passa? Ah, tenho que enfiar isto na mão. Ok. Mão má. Olhem. O nosso amigo mongoloide, peixe mongoloide, que canta. O que é que está aqui? Nada. É sempre bom abrir uma porta para não encontrar nada. Olhe o peixe mongoloide. Diz-me qual é o caminho. Ok. Eu gosto tanto de peixe mongoloides. É pena eu não conhecer muitos. Já tive um vizinho que era um peixe mongoloide. Mas ele depois morreu de falta de água. Já viram? Eu tenho vizinhos muito engraçados. Tive um urso com uma vagina gigante, que era a vizinha do meu Mega Dildo. Não é? Era a namorada do meu Mega Dildo até. E ele entretanto ficou muito sozinho. E já tive um vizinho de peixe mongoloide. Mas o urso já se foi embora. Para a minha infelicidade. O urso era muito meu amigo. Eu gostava muito do urso. E o Mega Dildo também gostava muito da vagina. O Willy soltou mais uma poia. E parece-me que vamos acabar este episódio aqui. Já está bastante longo. E o que se segue vai ser um boss. Neste caso uma bossa. Mas eu não vou revelar mais uma bossa. Não sei. Neste caso não vou revelar mais. Vocês vão ter mesmo que esperar pelo próximo episódio. Porque vai ser uma batalha épica entre mim e a bossa. Portanto não percam. Subscrevam o meu canal se ainda não o fizeram. Se gostaram deste vídeo não se esqueçam de colocar um gosto. Se gostaram muito deste vídeo e ainda por cima acham que eu sou sensual. Ou mesmo não acham que eu sou sensual. Se bem que eu vou ficar muito ofendido com isso. Não se esqueçam de colocar este vídeo nos favoritos. Não se esqueçam ainda de partilhar este vídeo no Facebook ou no Twitter. e de adicionar as minhas páginas na vossa lista de amizades ou na vossa lista de gosto. Eu vou deixar os links na descrição. E até à próxima pessoal. Fui!